A doze me disse o dono do mar Qual a mesa pra eu sentar Me afogar, minha paixão A doze me disse que é um bom lugar Ali ninguém vai se importar Se eu deveria cair no chão A doze Você num eterno freguês Em todas as quartas do mês Lugar pra esquecer a ex É na mesa doze É na mesa doze Lá 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 doze E você não entra no freguês Em todas as quartas do mês Nunca vai esquecer a eles